Olá pessoal, aqui é o GNS Ferreira do canal GNS Titânico Estou indo para fazer mais uma pesquisa de preço aqui no Turral do Gado de Itabira E quero deixar um forte abraço para os meus servidores, as pessoas que me seguem E curta lá, comente, se inscreva no meu canal, beleza? E aí Farrou Ô Guerreiro, deixa aí para o favor Nobre 4.500, 4.500 Olha aí, você arrancou Isso é com angústia, tem defeito É o mais barato da feira, viu? Eu vou logo dizer a tu Aê Nobre 4.500 4.500 4.500, 4.500 é com preço 2 garrotão, é 2 boi com peixe de viseiro É o mais barato da feira É 2 boião, 2 boião Eu estava esperando você lá Você não passou lá na vida Está quanto o valor? Peço 3.200, mas tem preço para vender 2.500, menos crianças 1.500 garrotão Olha aí, vai pra ver Não Qual é o valor? É o valor 1.500 1.500 Quanto valor? Isso aqui? 100 mil 100 mil 100 mil 2.200 2.200 53.200 54.200 54.200 55.200 55.300 Cinco e trezentos. Cinco e trezentos. Cinco e trezentos. O seu teu telefone está no negócio? Agora não tenho. Ok, mas está sempre por aqui para a feira? Toda quarta. Toda quarta. O senhor é daqui do Tabelha, não é? Não. Silveira. Mas ela é muito. Vai para o 4CG. Vai para o 4CG. Está quanto o valor? Está quanto o valor? R$100,500. Está quanto o valor? R$1.500, não avisei. R$1.500, não avisei. R$1.500, não é? R$1.500, não é? R$1.000. É que o valor é a R$2.000, não. É. R$1.000. É. R$1.000. 8.200, mança pronta 8.200, mança pronta 6.200, mança pronta 6.200, mança pronta A senhora 4 mil quando se começa. Quanto valor? R$ 4.700,00. O que é que está aqui? R$ 4.700,00, R$ 4.800,00. O que é que está aqui? É. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Apenas de quanto? O preço? É. O que está aqui? É. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? R$ 22,00. Agora, eu vou dar uma entrega. Quanto valor? Sete e meio Você tá pedindo quanto? Quatro e três cento Quatro e três cento É mansinho, né? Você tá pedindo quanto? Seis e oito cento Seis e oito cento O senhor tá pedindo quanto? Na vaca ou não foi? Na vaca? Só se oito cento Do New York Nove quinhentos Nove quinhentos É a pareada Só daqui de Tavela, né? É Pra quanto valor? Quanto valor? Quanto valor? Quanto valor? A CIDADE NO BRASIL A gente tem que ir lá no Brasil, mas a gente tem que ir lá no Brasil, mas a gente tem que ir lá no Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 O PRINCE O PRINCE A CIDADE NO BRASIL O PRINCE A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.